Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo E hoje o meu pai vai aparecer aqui no vídeo junto comigo, né, papai? É isso aí, filho, eu só vou continuar aparecendo aqui no vídeo Se esse vídeo aqui bater, galera, 15 mil gosteis Então vamos dando a chegar aos 15 mil gosteis que eu vou aparecer em todos os vídeos aqui, né, Saruto? É isso aí, galerinha, então 15 mil gosteis e o meu pai continua aparecendo aqui, belezinha? Então deixem muito o like aí no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora Já, 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 meu pai voltou pra cá, já, meu pai voltou pra... Papai Papai, no banheiro também não tá, papai, não é possível que ele já foi embora Papai, não tá na cozinha também, meu Deus do céu, cadê meu pai? Não, 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 se ele já foi embora, se ele já foi embora eu vou ficar... O quê? Cadê meu pai? Ele foi embora! Não, ele... Ai, meu Deus, peraí que eu acabei errando, porque eu prestei atenção em você, tá? É uma coisa, seu pai não foi dormir aqui não Por quê? Meu Deus, ele tá dormindo com quanta menina, com quanta mulher, nossa, eu vou matar, meu padre! Não, não, Saruto! Por que ele não dormiu aqui, então? Ai, meu Deus do céu Ai, tu tem que ser mais calmo com essas coisas, Saruto Ai, eu sou calmo, tá bom? Ah, você é calmo? Vou tirar os doces do Saruto Não, 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 beijei, beijei, beijei Tá vendo como você não é calmo? Ai, meu Deus do céu, sempre sou eu, né? Ai, lógico que é Tá, ó, Saruto, eu vou te contar uma coisa O quê? Já que seu pai tá dormindo lá na sua avó, né? Por que ele tá dormindo na casa da minha avó? Por causa que agora ele acha que essa casa é só nossa, não dele mais Eu falei pra ele, dorme aqui Ele falou, não, tio Sássio, que você Você não tem nenhuma cama até eu dormir Então eu deixo você dormir na minha cama Eu fiquei insistindo pra ele e falou, não, tio Sássio Que não, tio Sássio, ele começou a usar aquele cajadinho dele chato Tipo esse, ó Ai, para com isso, Saruto Tipo esse? Para Ai, Saruto Então quer dizer que agora ele não mora mais nessa casa, só eu e você? Não, mas é lógico que ele, tipo assim É bobiça dele, sabe como é que o Saruto, o Boruto é, né? Nossa, bora Os três são igualzinhos Naruto, Boruto, Saruto, igualzinhos os três Claro que não Não sou igualzinho ninguém, não Não, né? Nossa, eu queria tanto um sorvete agora Saruto Saruto, eu vou te contar uma coisa O quê? É boa ou ruim? Ai, é... No meu ponto de vista, é bom e ruim ao mesmo tempo Ai, meu Deus, o que eu fiz? Sabe o... Quando a gente foi conversar com o Naruto ontem, né? Cheio Então, lembra que seu pai conversou com ele também Lembro Então, ele tava conversando depois com ele, lá na sede do Hokage O quê? Você agora... Ó, nem nada de se animar todinho, entendeu? Ai, tá Tudo bem Ó, você... Já que você já vai ajudar a gente nessas coisas Não vai ter tempo pra... Pra fazer muitas missões aqui indiretas Que vai perder teu tempo A gente resolveu o Naruto e o Boruto E te passar das provas Shunin Eu não vou poder fazer as provas Shunin? Você já é um genin Nossa, eu sou um genin! Eu sou um genin! Eu não aprovo, mas eu acho que nessa ocasião você vai ser aprovado Eu sou um genin! Eu sou um genin! Eu... K-Roll! Por que você usou isso em mim? Porque você tá se achando demais, eu falei pra não se achar Mas eu não tô achando nem chá, cara Ah, não? Ah, vovô me liberta Ah, liberta! Ai, meu Deus! Eu sou um genin! Peixinho! Eu sou um genin! Para, vovô! Isso tudo foi ideia do meu pai? Ah, ideia do teu pai e do Naruto também Nossa, é por isso que eu amo eles! Por isso que o meu avô Naruto é meu avô preferido! O quê? Nada não! Quem que é seu avô preferido mesmo? É, os dois! Ah! Seu sorvetinho de morango? Não, 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 não! Sorvete não! Sorvete não! Não vai ter! O sorvete não, vovô! O sorvete é mancada! Ah, então você vai... Agora você... Quem que é seu avô preferido mesmo? O Shask! Ah! E espero que não venha mais essa perseguição de Uzumakis atrás de mim com o Rasenga de lava, hein? Ah! Tipo, eu achei daqui? É! Tipo, eu achei daqui, vovô! Olha, olha, olha! Nossa, eu tenho aqui que dar pra todo mundo! Gente! Eu sou um genin! Para, Saruto! Eu sou um genin! Ah, deixa eu te falar mais uma coisa! O quê? Sabe a Nara mesmo! Sabe a Nara, né? Ó, ela chame que... É o Shunguini! Saruto! Eu falei, ó, a Nara, o que aconteceu com ela? Ela vai demorar uns anos aí, não sei se pra... Talvez anos pra voltar... A Nara vai demorar pra voltar? É! Ah, mas tá tudo bem, vovô! Por quê? Ela tá na Vila da Névalon, tá? Tá! É só eu ir lá, porque agora eu tenho tempo, sabe por quê? Hã? Porque é o Shunguini! E eu não preciso mais ir pra escola! Você para com esse pensamento assim, Saruto! Ah, vovô! Pensa pelo lado bom, eu não preciso mais ir pra escola, vai ser muito bom! Você vai ainda ser educado, não importa! Você ainda é o Saruto! Entendeu? Ai, tá bom, vovô! Agora tira esse trem-roll de mim! Ah, despeçar! Ai, meu Deus do céu! Você é muito chato com isso, vovô! Mas pensa, agora eu posso fazer missão! Eu posso ganhar pelas minhas missões! Nossa, o tanto de sorvete que eu vou comprar com as minhas missões! Ah, você vai comprar sorvete! Nossa senhora, eu vou comprar muito sorvete! Olha só, Saruto! Ah, eu vou lá falar com o Naruto pra ver certinho essas coisas de você ser genin! E depois eu volto, tá? Sabe uma coisa que eu vou fazer também? Nossa! Fazer também, vovô? Hã? O meu vovô Naruto não tem um lamen chamado lamen com Naruto? Hã? Eu quero fazer um lamen, um lamen, um lamen, um lamen, um sorvete chamado sorvete com charuto! Hã? Ai, meu Deus do céu, ele sempre fica eterno com tudo que eu falo! Vem cá, vem cá! Vem cá! Nossa, vovô! Aquela menina tá ali! Eu vou lá falar com ela! Falar que agora eu sou um genin! Ah, não, eu não tenho tempo pra essas coisas! Eu vou falar com o Naruto! Ai, meu Deus do céu! Eu nem posso falar nada! Oi, moça! Você sabia que agora eu, com apenas 10 anos, sou um genin! Olha a minha bandana! Ó, 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 ó! Só não vai olhar muito pro meu olho, porque o meu olho é muito bonito, viu? Às vezes ele pode até ficar apaixonado pelo meu olho, tá? Agora, já que eu sou um genin, eu acho que a senhora podia me dar um beijo, né? Né, né, né? Filho! O que você tá fazendo aí? Meu Deus do céu! Fique! Ai, papai, que susto! Você tava tentando beijar essa moça, filho? Ai, meu Deus, filho! Parece que o papai, quando era criança... Não, 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 pai! Eu não tava tentando beijar ela! Eu não tava tentando beijar ela! Eu não tava, eu não tava, eu não tava, eu não tava! Ah, filho, mas você conseguiu! Porque agora eu vou ser um genin, filho! Vai, atenta beijar ela, vai! Ai, tá bom, tá bom, eu vou tentar! Ai, meu Deus do céu, espero que eu te deixe essa! Moxa! É, meu show é um genin, eu posso te dar um beijo agora, né? Ai, meu Deus do céu! Papai, corre, papai! Ah, filho, você não pode bater ela assim também! Papai, eu vou dar um rachinho, galera! Não, filho! Não, 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 não! Vai, vamos treinar lá fora, porque é a melhor coisa que a gente faz agora, vai! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vai voando, filho! Ai, tá bom, pai! Ai, meu Deus do céu! Então você também já tem esse cajadinho, filho! Ah, bom saber! Ah, tenho, tenho faz bastante, não, bastante tempo, não! Mas desde quando você foi embora, eu tenho esse cajadinho! Hum, então quer dizer que você tem quase as mesmas habilidades que eu, né, filho? Deixa eu ver, o que mais você consegue fazer? Vai, vamos ver! Bom, é... Eu tenho esse cajadinho, eu tenho as jogodamas das minhas costas, e eu também quis fazer esse jutsu de lava, ó, jutsu bola de fogo, ó! Caramba, filho! Eu só fui aparecer esse jutsu muito tempo depois de você! Caramba! Ah, o que mais eu consigo fazer? O rajega de fogo, que você sabe, né? Cadê você? Papai! Papai, cadê você? Ah, tá bom! Ó, o rajega de fogo! Caraca, você já sabe fazer o rajega de fogo! Então quer dizer que o seu avô Sasuke treinou você muito bem! E eu também sei fazer, papai! O Shidori Roxo, que o meu avô me ensinou! Ah, caramba! O Shidori Roxo, eu não sei não! E ele é forte? Ah, é X, fica, fica vendo, papai! Eu vou deixar ele em você, fica vendo! Fica vendo, fica vendo, fica vendo! Ah, pronto! Ah, ele é forte mesmo! Meu Deus, filho! Você tá ficando cada vez mais forte! Mas eu tenho que ensinar uma coisa que você ainda não sabe! Você sabe o seu Rasenha normal? Você tem que fazer aquele Rasenha gigante agora, filho! Ah, tipo este? É este daqui? Ah, como você ainda sabe fazer esse Rasenha gigante, filho? Ah, quanto tempo eu fiquei fora! Meu Deus do céu! É, papai, o meu avô Sasuke me ensinou muita coisa! Além do mais, eu consegui o Jaltem Senga e também o Rilha Sharingan! Acho que agora a minha meta é o Jaltem Senga e o Rilha Sharingan Dourado! Meu Deus, filho! Você vai ser até mais forte que eu, porque eu tenho só o Tenseiga! E você tem esse Sharingan também! Meu Deus do céu, vai saber o que você pode fazer! Mais uma coisa que eu quero te ensinar, filho! Ai, ai, você sabe que eu e o seu avô Naruto, a gente sabe uma técnica, né? Chamada o modo Senin, é o modo sábio! É uma técnica muito forte que você vai utilizar bastante nas suas lutas! Ai, meu Deus! Eu já ouvi falar desse modo sábio! E só vou ser meu avô sábio! Eu quero jogar também! Então tá, filho! A gente vai começar um treinamento muito forte que você vai aprender esse modo sábio! Que eu acho que vai ser muito bom pra você! Agora imagina, você vai utilizar o seu modo sábio! O seu Suzano! Meu Deus do céu, filho! Você vai ser... Meu Deus do céu! Você vai ser o verdadeiro Ototsuki mesmo! Meu Deus do céu! Tá, papai! Por que você quer tanto que eu fique mais forte? Você já não derrotou aquele Kawaki? Aqueles caras do... Como que era o nome? Ai, aqueles carinhas roxinhas que eu te ajudei há muito tempo atrás? Os Ototsukis, filho! Então, eu não cheguei a derrotar eles! Eu estudei bastante eles, sabe? Só que eu não cheguei a derrotar! O Kawaki... É, digamos que eu derrotei ele! Ele não vai surgir por muito tempo aqui na nossa frente, filho! Mas esses Ototsukis, eles são muito fortes! Mas mais fortes que esses Ototsukis, filho! Vai ser o novo inimigo que você vai ter que enfrentar! Aqueles Ototsukis que você enfrentou... Eles estão meio que fazendo uma... Ai, como que eu vou te falar isso? Uma conexão, uma parceria com os Ototsukis! Então, eles estão se juntando e fazendo uma nova procriação, filho! Vai ser tipo um filho de Ototsuki com Ototsuki! Você tem noção que isso vai surgir? Que raça que vai se criar? Meu Deus do céu! Então, é por isso que eu treino cada vez mais, demais, demais! Pra derrotar eles também junto com vocês! É, filho! Vai ser muito importante! Só eu, você... Os seus dois avós vai conseguir derrotar eles! Então, a gente tem que ficar cada vez mais forte! E também salvar a sua mãe, né? Então, vamos curtir o nosso treinamento agora! Que vai ser muito importante! Vamos, papai! Vamos, mulher!